Já que eu não posso trazer o PVC pra debater junto com a gente aqui no canal, eu trouxe um texto que ele publicou no blog dele na UOL pra falar sobre o Atlético Paranaense e a maior invencibilidade do Brasil. Lembrando que a gente é patrocinado pela KTO, melhor casa de apostas de todo o Brasil, melhores odds, melhores cotações. Lembra de apostar na KTO com o código 3 pontos que você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Vamos fazer o famoso react desse texto aqui do PVC, que eu acho que pode ser bem legal pra gente debater essa invencibilidade do Atlético, como a torcida do Atlético, enfim, o clube tá lidando com essa invencibilidade. O empate do Atlético em Lima contra o Alianza não encantou. Ponto. Primeira fase perfeita do PVC. Acho que... Acho que de alguma maneira a gente teve bons momentos ao longo do jogo, produziu bastante, mas realmente não encantou. Primeiro ponto, acho que é meio inquestionável assim. Teve 43% de posse de bola, mas finalizou o dobro de vezes no alvo, em comparação ao seu rival. Foi muito mais agressivo. E finalizou de maneira perigosa, né? Acho que esse é um ponto a ser levado em consideração. Não é só... Ah, finalizou. Finalizou, levou perigo ao gol, enfim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nada mais Filipão, que não fazer questão de posse de bola e incomodar o adversário. Filipão, nada mais Paulo Turra, o técnico do Atlético. Aí eu acho que ele esquece o que aconteceu no Campeonato Paranaense. E talvez, de certa forma, em alguns contextos, eu acho que a gente tem que esquecer o que aconteceu no Campeonato Paranaense, porque os jogos são muito diferentes. É natural que o Atlético tivesse mais domínio no Campeonato Paranaense. Mas, repito, o Atlético, mesmo sem bola, encontrou boas soluções ofensivas. Isso precisa ser dito. Filipão tem demonstrado incrível humildade para um dos únicos homens que disputaram três Copas como técnico e sempre chegaram ao menos à semifinal. O outro é Zagallo. Ele diz, Nesse ponto aí, acho que não tem nada para se falar de um cara do tamanho e da grandeza do Filipão, né? Participa de reuniões com agentes de jogadores. Verdade. Como foi com Pedro Henrique. Representa o Atlético como sua imagem. Participa de reuniões com jogadores. Como foi com Pedro Henrique. Representa o Atlético com sua imagem como no sorteio do grupo de libertadores e ao técnico dos técnicos. Ter o Filipão alinhado ao Atlético é indiscutível, o que é muito bom, né? Conselheiro de Paulo Turra, mas só quando treinador ou de campo, pede conselhos. Mas uma pessoa comprovando o que eu falo para vocês. O Filipão não interfere. O Paulo Turra tem toda a autonomia para trabalhar. O Filipão não interfere no trabalho do Paulo Turra. Ponto. Isso é informação. Isso é fato. Tá bom? Contra o Alianza estava ao lado do técnico quase em silêncio. O que não deve ser fácil para um dirigente iniciante, técnico campeão mundial. Turra dirigiu o time da Série A há mais tempo sem derrotas. Aí ele já começa a falar da invencibilidade aqui. O único de 2023. São 19 partidas, 17... Tá errado isso aqui, não tá? Três empates? São dois empates. São 16... Enfim. Eu acho que ele tá botando jogos do ano passado também. Acho que esse empate é empate contra o Palmeiras no Alianz. São 19 partidas, 16 vitórias e três empates. Não, mas ele tá falando só de 2023. Esse número eu tô errado. Mas enfim. Há um empate do seu primeiro título da nova carreira. Missão árdua é superar um tabu da Arena da Baixada. O Atlético é o único time do país que ser um técnico de trabalho contínuo de janeiro a dezembro em nenhum dos 23 anos do século XXI. Assim, é um texto maneiro. O PVC, ele traz alguns pontos sobre essa relação Filipão e Paulo Turra. Acho que é uma relação que a gente vai entender melhor. Mas repito, é outro grande jornalista trazendo a mesma informação que eu trouxe. Não existe interferência. Existe sim uma parceria. Existem sim cargos diferentes pra se lidar com o time. Mas o que me vem muito na cabeça nesse texto do PVC, cara, são dois pontos. Como o Atlético, ele é um ambiente inóspito pra treinadores. A gente já teve treinadores ruins. A gente já teve treinadores ruins. Mas será que nenhum prestava ao ponto de terminar a temporada? Será que nenhum treinador do Atlético fez por merecer janeiro a dezembro? Porque talvez esse seja o principal ponto do projeto atlético paranaense, que é um projeto sólido, que é um projeto coerente, que é um projeto muito eficiente. Mas nesse ponto, o Atlético ainda peca muito. Nesse ponto, o Atlético ainda deixa muito a desejar. Grande parte do futebol mundial entende que a longevidade de um trabalho é parte do sucesso desse trabalho. O treinador vai conhecer melhor o grupo. Os jogadores vão conhecer melhor a ideia do treinador. Então não adianta a gente querer várias rupturas até dar certo de maneira imediata. O futebol não é um estalar de dedos. Você pode até achar que o Turra errou. Faz parte do jogo. Mas o que eu posso dizer pra você é que não é um motivo pra pedir a saída do Turra. E se você tá pedindo uma saída do Turra invicto, provavelmente você vai pedir a saída do próximo treinador no primeiro momento que você não gostar do que ele for fazer. Então eu acho que isso precisa ser revisto. Treinadores não são descartáveis. Jogadores não são descartáveis. A repetição, a longevidade de um trabalho, a longevidade de uma gestão faz parte do sucesso. Querer ver fora o Filipão, que eu acho que ele tá num cargo fantástico pra ele, eu acho que não faz muito sentido. Querer ver fora o Paulo Turra, depois de tudo que ele apresentou, tanto de desempenho quanto de resultado, eu acho que não faz sentido. E falando um pouquinho sobre essa invencibilidade também, eu tô começando a achar que essa invencibilidade é mais um peso do que qualquer coisa, sabe? Eu acho que o torcedor do Atlético que questiona o trabalho do Paulo Turra, o pensamento dele é que ele é meio desafiado por essa invencibilidade. Pô, eu tô vendo o time não jogar tão bem. E mesmo assim, eu tô vendo esse time invicto, então assim, ele se sente meio machucado. É meio doido, mas parece que sim. Parece que uma derrota pra alguns torcedores faria mais sentido pra ele comprovar o ponto dele. Mas assim, é uma invencibilidade que realmente, nos jogos mais importantes, a gente não conseguiu as vitórias. Acho que isso, assim, não desmerece o que vem sendo feito, mas acho que isso é um alerta de preocupação. E querendo ou não, são jogos com roteiros bem parecidos. São jogos onde a gente não consegue fazer gols. A gente produz, mas a gente não consegue fazer gols. Em um jogo a gente não tinha o Vitor Roque, no outro a gente tem o Vitor Roque. Em um jogo a gente joga com dois meias, em outro jogo a gente joga com dois pontas. Então assim, é um cenário que a gente precisa pensar. O Atlético, ele vem criando, ele vem produzindo, ele vem até sendo estável defensivamente, mas na hora de botar a bola no gol, vem sendo um problema. Ah, problema só do centroavante, é problema da equipe. Por exemplo, ontem o Coelho perdeu um gol incrível, ontem o Vitor Roque perdeu o gol, ontem o Eric perdeu o gol, enfim. Ontem o Pablo, porra, poderia ter feito, o Alex Santana poderia ter feito. Então assim, em algum momento da temporada, acho que faz sentido a gente elogiar apenas a produção ofensiva. Caralho, deu certo e tal. Mas eu acho que está passando do limite disso, sabe? Eu acho que já está virando um tema muito mais de preocupação do que de qualquer coisa. O próprio PV se elogiou. O Atlético teve pouco a bola, criou bastante, levou perigo ao adversário, mas sai com um empate extremamente amargo. O aproveitamento de finalizações precisa melhorar. O Atlético é competitivo, o Atlético sabe jogar em diferentes cenários, o Atlético se adapta bem. Mas se a gente continuar percando nas finalizações assim, o preço pode ser grande. E a gente precisa de mais fogo pelos lados do campo. Hanobi, Kuei, Ju, são bons jogadores, entregam boas coisas ao jogo, mas não sei se se justificam ou não. Sendo bem sincero. E aí E aí Obrigado.